Olha, ó, oculta já indo buscar Maurão na subida, já no sol aí, no barretopós. Olha, filhão, 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 velho. Olha, olha, vai. Valeu, brother. Opa, ó. Olha, lá, filhão. Certinho, né, Cucró? Certinho, pô. Tá com a clavícula ainda quebrada, caralho? Isso aí depois do acidente, né, viu? Mas não posso falar, senão vou achar que eu tô bonzinho. E eu não tô. Vergonho. A junção, né? Vergonho e a junção. Tá vendo que eu peço como fica perigoso lá pra caviar, Mauro? É, é verdade. Percebeu agora? É, eu tive que esperar, velho. Aí, ó, protagonista da brincadeira, hein? Que diviso. Cucão e eu, valeu, Mel. A gente brinde bastante. É isso aí, sempre. Tchau.